Posse de cafeína para misturar em cocaína configura tráfico de entorpecente. Com esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação de um homem flagrado com quase 20 quilos da substância. No habeas corpus analisado pela quinta turma, a defesa alegou que o réu apenas guardava a cafeína para uma terceira pessoa e que o produto seria usado em emagrecimento e crescimento de massa muscular. Argumentou ainda que a substância não está na lista da Anvisa, que classifica determinados produtos químicos como drogas ilícitas. O pedido foi para anular a condenação a oito anos e dois meses de reclusão sob a alegação de que não houve crime. Mas, por unanimidade, os ministros do STJ concordaram com a interpretação do Tribunal de Justiça de São Paulo. As circunstâncias da prisão em flagrante, os depoimentos dos policiais e as demais provas colhidas no processo deixam claro que os quase 20 quilos de cafeína seriam misturados em cocaína. O procedimento aumentaria o volume e preservaria as características da droga, resultando em maior lucro na venda. O relator, ministro Ribeiro Dantas, explicou que, embora a cafeína não seja classificada como substância ilícita pela Anvisa, ela se enquadra nas definições de insumo e matéria-prima da lei de drogas, conforme jurisprudência do STJ.